Um homem quando se vê apaixonado E ainda por cima largado da mulher É como se fosse um touro num brete apertado Querendo que a solidão saia do seu pé Tem gente que de tanta mágoa canta a noite inteira Outro só de ouvir a moda cai num chororô Quando entro nessa já sei o remédio pro meu coração Pegando a tristeza eu tomo um pinhão E mando pro espaço essa dor de amor O que chama, chama, né? Essa mulher ainda me mata Paixão é nó que não me sato Eu vou beber por causa dela O que chama, chama, né? Essa mulher é meu pecado Essa noite tô envolvido E não vou dormir sem ela Tem gente que de tanta mágoa canta a noite inteira Outro só de ouvir a moda cai num chororô Quando entro nessa já sei o remédio pro meu coração Pegando a tristeza eu tomo um pinhão E mando pro espaço essa dor de amor O que chama, chama, né? Essa mulher ainda me mata Paixão é nó que não me sato Eu vou beber por causa dela O que chama, chama, né? Essa mulher é meu pecado Essa noite tô envolvido Essa noite tô envolvido E não vou dormir sem ela O que chama, chama, né? Essa mulher ainda me mata Paixão é nó que não me sato Eu vou beber por causa dela O que chama, chama, né? Essa mulher é meu pecado Essa noite tô envolvido E não vou dormir sem ela Eu vou beber por causa dela